Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste sábado foi velado o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O ministro e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro na tarde de quinta-feira. O presidente Michel Temer foi até Porto Alegre para prestar homenagem a Teori Zavascki. O presidente Michel Temer chegou no início da tarde a Porto Alegre para participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Para Temer, o Brasil perdeu um homem público, com uma trajetória impecável a favor do direito e da justiça. Brevíssima declaração para registrar o pesar, não só pessoal meu, mas de todo o governo brasileiro, de todo o poder executivo. E também revelar que é uma perda lamentável para o país e, no particular, para a classe jurídica e para o poder judiciário. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, acompanhou o presidente ao velório. Ele lamentou a morte de Teori Zavascki. É uma perda para a família do ministro de Teori e uma perda para todo o Brasil. É um homem que foi exemplar em todas as funções que ocupou ao longo da sua vida na área jurídica. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal chegou em Porto Alegre pela manhã para o velório realizado aqui, no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Antes, ele seguiu em cortejo pela BR-116. O velório foi a princípio reservado à família e depois aberto ao público. O ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro na tarde de quinta-feira. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Comando da Aeronáutica apuram as causas do acidente. A Infraero informou que a aeronave decolou a uma hora da tarde de São Paulo. A queda ocorreu cerca de 45 minutos depois da decolagem. Teori Zavascki tinha 68 anos. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Direito Processual Civil. Ele iniciou a carreira no Poder Judiciário em 1989. Teori Zavascki integrou também o Superior Tribunal de Justiça. Em 2012, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde era o responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Ainda durante o velório, quando perguntado sobre a indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer disse que só vai anunciar o nome após a escolha do novo relator da Lava Jato. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também pelas.